Com vocês mais um guia de Uncharted 4. Esse aqui é um troféu que deu muito trabalho pra mim, que é o troféu Resolução Pacífica. Ele começa nessa parte aqui, que você vai ter que tomar cuidado, tá? O que esse troféu diz? Depois que encalhar, não mate ninguém até a biblioteca. Então, no capítulo 13, que você vai encalhar, e isso aqui já é bem pra frente, já quase no final do capítulo 13, e você não pode matar ninguém no capítulo 13 e no 14. Só que tem uns detalhes aqui que vão tirar o troféu de você. E eu demorei muito pra conseguir fazer o troféu a primeira vez, então eu já sei tudo que funciona e o que não funciona, tá? Então, eu tô aqui mostrando um caminho que você pode fazer, tá? E é o seguinte, você até pode matar as pessoas de vez em quando, tá? Só que tem um lance muito importante que vai acontecer e eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu matei duas vezes alguém aqui e eu ganhei o troféu ainda, tá? É... mostrar uma situação onde isso pode acontecer. Então, ó, bom, vai pegando esse caminho, ó. Aqui eu vou mostrar, eu vou matar o cara aqui sem querer. Sem querer eu caí em cima deles e aí você cai matando. O que você faz? Você tem que se matar. Nunca, em hipótese alguma, recarrega o checkpoint, tá? Ou reinicia o confronto. Se você fizer isso, você não vai ganhar o troféu. Uma vez que você fizer, não vai dar o troféu, tá? Então, se der alguma merda, você vai simplesmente pular no buraco e morrer. Se os inimigos te avistarem também, tá? Se eles te avistarem, é melhor... Claro, o troféu não diz que você não pode ser visto. Só que vai ficar muito difícil de você passar se eles te verem, tá? Nessa primeira parte aqui, eles podem até te ver, tá? Você consegue passar. Mas na segunda parte, se eles te verem, você não consegue passar. Tá legal? Então, até essa parte eu consigo ir tranquilamente sem ninguém me ver, né? E daí eu vou mostrar pra vocês a hora que eu desisto de ficar stealth e aí eu vou saindo correndo mesmo, tá? Então, nessa parte aqui, ó. Aqui eu acho bem difícil não me ver, tá? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu esperei ainda o cara ir pra lá. O problema é que tem mais dois caras ali, longe, né? Cuidado pra não puxar o cara aí, ó. Se eu apertasse quadrado, eu já ia pular no buraco de novo. Então, aqui é bem difícil não te ver. Ó, a hora que eu dei o pulo, o cara lá em cima me viu. Só que já tá quase no final, tá? Então, eu ia morrer aqui, mas eu desisti. Tá quase no final. Você sai correndo aqui. Já não tem problema, não. Ele tá, lógico, tá na dificuldade explorador, né? Se tivesse no demolidor, ele teria morrido já. Aí você tem que subir até aqui. Aí passando, essa aqui é a parte do capítulo 13. Depois é no 14. No 14 é um pouquinho mais complicado, Mas ainda tem uns truques aí pra ensinar pra vocês. Lembrando, não pode dar restart no checkpoint. Não pode reiniciar o confronto, tá? E eu recomendo que vocês façam isso direto. Agora no capítulo 14. Faz direto, tá? O 13 e o 14 de uma vez. Não para pra salvar não, que eu não sei se vai dar certo. Então aqui, ó. Você vai esperar os caras saírem. Aquele cara lá em cima, ele vai chutar o barril. Ele vai demorar um tempinho ainda pra ficar de boa. Eu vou pular naquela janela ali. Assim que ele virar as costas. Tem que ter calma. Nessa parte aqui, você não pode atrair a atenção de ninguém, tá? Senão vai dar merda. Beleza. Já foi. Ó, vou pular. Descendo. Aí você vai fazer aqui, ó. Esse caminho aqui. Aqui tá de boa. Ninguém vai te ver. Chegando na pontinha aqui, vai ter um negócio da corda ali. Você solta a corda. De vez em quando você vai morrer fazendo esse pulo. Não tem problema. Se cair em cima, já pula direto. Pra os caras não te ver. Os caras ficaram assustados ali. Mas não me viram. Quando eles estão assustados, é melhor você ficar de boa. Tenta não se mexer demais. Porque eles vão começar a te procurar. Ó, o Sam tá aqui nessa parte, tá? Se o Sam matar alguém, não tem problema. É você que não pode matar ninguém. Mas se você quiser garantir. Se alguém te ver, o que você vai fazer? Pular no buraco. Tá legal? Não saia matando as pessoas, não. Então, ó. Daqui você vai pular pra cá. O cara tá quase me vendo ali. Eu parei pra me esconder. Tá meio longe ainda do lugar que tem que chegar. Eu vou só esperar. O cara parar de procurar. E aí, tem um grande truque aqui. Que é fazer o NPC sumir. O NPC que ele atrapalha bastante. Então, o caminho que eu normalmente faço é esse aqui, ó. Daqui eu subo aqui. Tem um caminhozinho aqui. Sobe na caixa. E agora, aqui tem um NPC. Tá. O que você vai fazer? Você vai agrar o NPC. Não mata ele. Aí, você vai se matar. Eu tava tentando pular no buraco, mas o cara começou a me dar soco aqui. Não conseguia nem me matar, porque tá no fácil. Tá? Então, você deixa o cara lá em cima te ver. E aí, você se mata. Tá? Pode pular. Vai. Vai à vontade, tá? Não pode recarregar o checkpoint, hein? Não se esqueça. Fala mais uma vez. Senão, você não vai ganhar o troféu. Olha lá. Aí, o cara some. Olha que beleza. Aí, você faz esse caminho aqui, ó. Pendura aqui. Espera o carinha passar. Assim que ele passar, a gente vai pendurar naquela outra janela ali. Pendurou aqui. Já dá um L1 aqui. Dá um pulão. Pula aqui. Tem que ser rápido, hein? E aí, aquele cara, ele vai estar sempre olhando ali. Então, ele não vai olhar. Aí, você vem aqui e dá um pulo. Cuidado que tem um NPC ali, ó. Ele não te vê. Você tem que ser meio ninja aqui, né? Agora, a última parte. Vamos pulando aqui. Esse aqui é rapidinho. Mostrar pra vocês aqui o que fazer no final. Deu uma travada aí. Eu não queria ir. Tava muito longe, né? Beleza. Opa. Quase. Quase. Aqui é mais de boa. Quase chegando no final. Beleza. Mais uma parte aqui. Tem que tomar cuidado também. Então, vamos pelo matinho, porque é seguro. Sobe por aqui. Ninguém vai te ver por enquanto. Vai de boa. Aí, você solta a cordinha aqui. Cuidado pra não atrair esse cara. Vamos dando a volta. Tem outro negócio pra soltar a corda ali, se você quiser. Então, solta a corda. E vamos pra essa outra casa aqui. Aí, tem um matinho. Aproveita os matinhos. E agora, a gente vai aqui, ó. Nessa parte escalável. Fiquem atentos. Vamos deixar tudo em ordem esperando a chefe. Não se preocupa com esse cara, que ele não vai te ver. Você pode chegar bem perto dele, ó. Vou mostrar pra vocês. Pode chegar que ele não vê, não, hein. Beleza. Ó, agora tá quase no final. É a parte importante agora, tá? Vamos fazer esse caminho aqui. E subir nesse mato. O final tá ali, aquela janelinha, tá? Aí, é o seguinte, você tem que apertar triângulo na janela pra chamar o Sam pra ele subir ali e te puxar. Só que, dependendo da hora que você apertar o triângulo, os NPCs vão te ver, tá? Então, ó, não é um bom momento, hein. Eu vou esperar eles virarem. Lá. Bom, acho que tá seguro. Né? Beleza. Aí, você vira a câmera. Ele tá olhando ali ainda, ó. Vira a câmera, aperta triângulo. Porque daí, você vai levantar, você vai perder o controle do personagem. Ó, o Sam vem correndo. Ó, você fica ali. Se o cara virar pra olhar ali, ele vai te ver. Então, tem que ter um pouquinho de sorte. Qualquer coisa, o que você vai fazer se ele te ver? Vai pular no buraco. Beleza. Aí, essa era a última parte que você precisava, né. Aí, você chega aqui. Ah, beleza. E agora? Acabou? Acabou. O cara quase me viu. Aí, você não ganha o troféu, né. Por causa da descrição do troféu, gente. O troféu fala pra você não matar ninguém até a biblioteca. Você tem que terminar o capítulo. O troféu só vai aparecer no início do capítulo 15, tá. Não se esqueça disso. Vamos cortar o vídeo aí. Espero que ajude. Esse foi o troféu que mais deu trabalho pra mim quando eu platinei o jogo a primeira vez. E é isso daí, galera. Deixa seu like aí, muito importante. Valeu, gente. Fica acompanhando aí que vai aparecer o troféu. Não é mentira, não, hein. Não. Obrigado.